Tenho Moçambique no coração, onde quer que eu vá? Tenho Moçambique no coração, onde quer que eu vá? Tenho Moçambique no coração, onde quer que eu vá? Mas quem está aí? Mas como quem está aqui? Patrão é patrão, não faça confusão e abra o portão. Patrão é patrão, abre a porta, abre a porta. Patrão é patrão, abre as alas para dançar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre as alas para dançar. Abra a porta, abra as alas, pula a chivalo, nos pula a corrigueira. É o patrão o primeiro a entrar, é o patrão o primeiro a dançar. É o patrão número um da banda, modas, cavalo e maraventas. Vamos lá. Ninguém aguenta com esta estrela, pare. Moçambicanas, Moçambicanas, acabou a baça, já é nossa. Põe um tapete e vermelho, é que usa a chegar com que a hora passa, passa. Jovens e velhos, todos a dançar, é Moçambique em frente a passar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre as alas para dançar. Come on. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Come lá. Patrão é patrão, abre as alas para dançar. O dom de cantar é uma virtude. O dom de dançar é uma atitude. Não faz para cantar, é preciso a atitude. Usa a camisa, é bom para a saúde. Respeta o patrão, não faz confusão. Curto ou mago, ele é o patrão. Alto ou baixo, ele é o patrão. Salário atrasado, ele é o patrão. Cobre ou rico, ele é patrão. Se encanta mais uma vez. Eu evo até aliado, desta vez é de vez. Come lá, dança outra vez. Grifo italiano, coração moçambicano. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre as alas para dançar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre as alas para dançar. Esta vai para todos os empresários moçambicanos, todos os empregadores que dão emprego, as minhas compras rodas moçambicanos. Estamos juntos, sempre a subir. Come on! Abra a porta para entrar. Deixa espaço para dançar. Abra a porta para entrar. Deixa espaço para dançar. Fica lá. Abra a porta para entrar. Deixa espaço para dançar. Abra a porta para entrar. Deixa espaço para dançar. Pota de busa, ele é patrão. MC Roger, ele é patrão. Segura área, ele é patrão. Quem bata bem? Ele é patrão. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre as alas para dançar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Vamos lá. Patrão é patrão, fica lá. Abra a porta para dançar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre as alas para entrar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Fica lá. Abra a porta para entrar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Patrão é patrão, abre a porta para entrar. Obrigado.